Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Boa noite, como é de praxe? Segunda-feira, 20 horas é o horário da Cava Live, sem falhar, já há alguns meses. Escrevam aí se vocês estão gostando, escrevam aí se vocês estão me ouvindo bem, escrevam aí se vocês estão me vendo bem, tá bom? Uma semana decisiva aí, semana de eleição, todo mundo tenso, não vamos falar sobre isso, porque eu não quero que a live caia, tá bom? Mas vamos ver, vão me dizendo aí se vocês estão me vendo, vou até abrir uma janela aqui para ver se vocês me veem, deixa eu ver aqui. Escrevam aí, escrevam aí como está meu áudio, está tudo certo? Eu acho que vocês estão me vendo. Vou habilitar de novo aqui as mensagens, ah, aqui é aqui, é o problema aqui. Cate ao vivo, vamos tirar aqui a janela, estou só colocando vocês aqui. Eu acho que vai dar tudo certo. Aqui já começou a entrar o pessoal, a Dilma Rocha está falando que está me vendo e ouvindo bem. Legal, legal, legal. Muito bem, muito bem, agradeço. Agradeço aqui, todo mundo que está aí. Eu não sei porque, ah, está aqui, já está aqui. Pedro Gabriel Duarte Olá, Fábio Pieletti, boa noite, áudio e vídeo ok. Legal, legal. Muito bem, muito bem. Hoje teremos uma live bem interessante e a gente vai falar de um assunto aqui que eu domino mais ou menos nada, zero, que é pesca. Por isso eu chamei o meu grande amigo Roberto Conte. Ele vai explicar para a gente um pouco sobre pesca básica, que é a pesca de sobrevivência. Betão é um grande amigo, meu cinegrafista, e um cara que pesca desde criança, escreve para a revista de pesca, cobre vários sites de pesca, faz matérias de campeonatos de pesca, já criou até a isca própria, a isca artificial. Então é um cara que manja muito do que está falando, aqui não tem chutômetro, tá? Antes de eu abrir para o Betão, deixa eu contar algumas novidades para vocês. Olha lá, chegou aqui a garrafa rosa da Stonewater, Celso Cavallini, aqui, ó. É uma cor alternativa, a gente tem agora a azul, a preta e a rosa. Ah, tem um detalhe interessante. Agora os filtros todos, já faz um mês que ele já vem com essa adaptação aqui. Você pode colocar direto numa garrafa pet, qualquer garrafa pet, apertar que ela vai sair água filtrada do outro lado, isso é muito legal. Essa semana lançamos também a bota Warrior, essa beleza aqui, olha que linda. A gente já tinha lançado no ano passado a Grayman, que é essa bota aqui mais baixa, e agora lançamos a Warrior, a Warrior como a Grayman, tem zíper, tem bolso oculto, tem palmilha antiperfuro, biqueira em termoplástico, enfim, um monte de features aí. O vídeo sai muito em breve. E o último spoiler é que essa semana finalmente sai o vídeo do bastão de sobrevivência, que está aqui, ó, já estou editando. Então, bastante spoilers para vocês aí. Ah, não, tem mais um spoiler. Essa semana temos mais uma mega promoção lá no site, na loja, então fiquem ligados aí. Eu vou voltar pelo Instagram principalmente, então quem não me segue no Instagram, no Instagram, Instagram, me siga lá no Instagram, tá bom? Bom, deixa eu abrir aqui o Betão. Fala, Betão! Fala, Celso, beleza? Beleza, tudo bem, e você? Saudade de você, pô. Tudo tranquilo. Não, faz tempo que a gente não se leu mesmo, hein? Verdade, pô. Verdade. Precisa marcar a gravação aí. Betão. É, por favor. Betão, é o seguinte, hoje nós vamos falar de pesca, negócio que você não domina muito, né? Nem vive muito esse meio. É verdade. E conta brevemente o teu histórico de pescador, barra colunista, barra cinegrafista de pesca, só para o pessoal ter uma ideia aí. Bom, então, desde criancinha, pesco desde os meus dois anos, que eu me lembro pescando com meu pai, e sempre foi minha paixão, eu trocava qualquer coisa para pescar. Então, chegou um momento que eu vi na televisão o Pesca Companhia, que era um programa de pesca, pesca, e isso deixou, deixou assim, meio louco, assim, foi, nossa, uma pessoa trabalha pescando, eu quero fazer isso, quero de qualquer jeito. E eu fui atrás, fui atrás, e acabei conseguindo entrar no Pesca Companhia, depois da faculdade, e comecei como estagiário do programa, depois virei produtor, aí tinha um rapaz que trabalhava uma pessoa de câmera, que precisou sair, e o diretor, na época, falou, Roberto, você quer continuar a produção, ou você quer virar cinegrafista? Eu falei, ah, então deixa eu virar cinegrafista, e comecei aos poucos. Minha ideia era sempre virar apresentador de programa, então minha ideia era, se eu estiver lá dentro, seja qualquer cargo, é mais fácil ser apresentador do que outra pessoa de fora, então fui meio que andando por tudo lá, e depois de um tempo virei cinegrafista, eu comecei até, cheguei a apresentar um outro programa, mas de brincadeira, assim. Depois de sair, fui para a revista Pesca Esportiva, que era uma revista conceituada, nacional, Bíblia do Pescador, que era um anuário, aí saí, fui para a Pesca Companhia de novo, na parte da revista, e hoje eu trabalho, basicamente, filmando pesca, escrevendo para alguns sites, e, sei lá, tem umas importadoras que me chamam para fazer trabalho, de vídeo, e assim vai. Show de bola. Já que você está contando história de pesca, ou história de pescador, vamos contar uma mentira, qual foi o maior peixe que você já pescou? Não, sem mentira. Não, está certo. Então, fui uma vez, no Telespires, que é um rio que faz divisa do Mato Grosso, para o Pará, ele é um dos formadores do Tapajós, lá em cima. E aí eu estava fazendo uma matéria para pesca esportiva, não, não, para a Bíblia do Pescador, que era um tema que era sobre rios do Brasil. E eu tinha que pegar o peixe grande, que lá tinha fama de pegar peixe grande. Fama não, né? Se pescava muito peixe grande. Aqueles piraíbas, grandes jaús, que são peixes de couro que a gente chama, os magros, né? E eu precisava pegar o peixe grande, fiquei uma semana lá, não consegui, liguei para o diretor, falei, me dá mais uns dias aí que eu preciso pegar, e eu estou perdendo muito peixe. Perdi um monte de peixe grande. Ele falou, Roberto, só mais dois dias. Foi tudo bom. Aí fui, não, fiquei lá mais uns, dois dias e acabei pegando. Foi uma piraíba que tinha mais ou menos 1,90m. E é estimado em 90kg, é grande. Caraca. E tem foto? Tem foto, porque se você não tiver foto, eu não vou acreditar. Sua palavra não basta, tá vendo? Não, tá até no meu Instagram esse peixão aí, é um peixe cinza, parece um bagre. É da família do bagre, né, como eu falei. Então tá lá, vamos ver no Instagram do Betão. Ó, o Instagram do Betão é... Ih, o teu Instagram está errado aqui, agora que eu vi. Depois eu vou corrigir. Não tem nada de pen of the road, é do último coisa. Seu Instagram é... Como é que chama? Como é que é? Outdoor. Outdoor. Isso, underline filmes. Deixa eu escrever aqui no começo, porque eu pus errado aqui. Outdoor, underline, filmes. Filmes. É, sem o E, filmes. Isso. Instagram do Betão, e o pessoal entrar. Porque eu faço muito vídeo pra outdoor mesmo. Caça, pesca, náutica, aventura. Tem um rapazinho aqui que eu gravo de vez em quando, Cavalini, não sei se você conhece. Ó, vamos fazer o seguinte. O pessoal da live aí, daqui a pouco você... Não sei se vocês estão no computador, no telefone. Dá uma olhada aí no Instagram do Betão. Já aproveita e segue ele. Vê se vocês acham esse peixe, senão nós já vamos desmascarar ele. Porque tá com um problema de fake news agora, que tá na moda do tal da fake news. E aí os caras podem me processar, podem boicotar. Então vê se acha aí, pra gente ver se isso é verdade mesmo. Já aproveita e segue o Betão lá nesse Instagram aqui. Outdoors, com dois O's, underline filmes. Tá bom? Vê se vocês acham. Como é que chama o peixe? Piraíba. Piraíba, boa. É um peixe cinza. Tá, esse peixe que a gente pôs aqui na capa da live, na verdade, não é um peixe de sobrevivência. É um peixe até mais raro, né? Tem que pescar e soltar. Que peixe é esse? Chama Black Bass. É um peixe muito esportivo que a gente chama, né? É pescar, brigar e soltar. O pessoal até não gosta de matar esse peixe, não. Então é um... Esse peixe que você pegou a foto foi numa última gravação que eu fiz. Faz acho que uns 15 dias. Legal. Esse Bass é o mesmo Bass da Bass Pro? É, é o mesmo peixe. Pra quem não sabe, tem uma cadeia de lojas de artigos outdoor nos Estados Unidos gigantesca. Chamada Bass Pro. Eram duas, eram Bass Pro e Cabelas. Agora a Bass Pro comprou a Cabelas. Ainda existem as duas, mas são o mesmo dono. E... Lá eles têm aquários com esses Bass, né? Lá dentro, né? Da loja. A loja é gigantesca, é um shopping. Tem, inclusive, vídeo aqui no canal da Bass Pro e da Cabelas. Dá pra vocês procurarem aqui. Procura Bass, B-A-S-S-PRO, mais Cavalini que vocês acham. E daí Cabelas, mais Cavalini, vocês vão achar também. Os vídeos dessas lojas, olha, vale a pena. É um negócio bem louco, bem louco. Betão, vamos falar então, vamos entrar no assunto de pesca de sobrevivência. Certo. A gente tem necessariamente que separar água doce de água salgada, certo? Certo. São dois mundos diferentes ou é mais ou menos a mesma coisa, só que não tem nada a ver? É, não... A água é líquida e não tem peixe dentro. Tirando isso, mais nada. Mais nada. Tá, vamos falar de rio então, de afluentes, de lagoas. Certo. E eu acho que são mais frequentes numa situação de sobrevivência. Claro que o cara pode estar naufragado, pode cair numa ilha, mas vamos começar por rios e afluentes. Peixe de água doce, tá bom? Certo. É, como eu falei, eu não entendo muito de pesca, mas um erro que eu já li muito a respeito é a pessoa que está ali precisando arranjar comida em uma situação de sobrevivência querer pescar um peixe do tamanho do, sabe, da fome. E parece que não é isso que é o mais fácil, correto? Correto. Toca a partir daí então. O que é mais fácil de pescar? Então, a gente vai partir do princípio do que tem mais no Brasil, vai, vamos generalizar. Que peixe que tem mais no Brasil? Que é um peixe pequeno, que a gente chama de lambari. Esse peixe, eu acho que quase em toda água doce, não poluída, esse peixe vai estar. Alguns lugares, talvez não tenha, mas a maioria, tipo 99% dos lugares vai ter. Então é um peixe que a gente tem que pensar nele. Vamos partir do princípio que a gente vai pescar esse peixinho para a gente comer. O lambari é um peixinho comum, prateado. Aquele peixe que é o lambari. Todo mundo já viu um lambari na vida. Acho que eu não preciso descrever. Nem conseguiria descrever um lambari. É um que tem cara de peixe, vai, basicamente. É bem cara de peixinho mesmo, é. Tem uns peixes também, mesmo esquisito, mas esse é bem cara de peixinho mesmo. Então o legal dele é que ele é um peixe onívoro. Então ele come de tudo. De tudo. Desde sementes a animais. Lógico, se cair uma vaca na água ele não vai comer, né? Claro que não, que não cabe nele. Mas ele come insetos. Só para explicar para o pessoal, onívoro é uma característica de animais que comem de tudo, inclusive os seres humanos. Nós somos onívoros. Nós comemos vegetais, comemos animais, comemos batata frita, cheetos, aquele outro, como é que chama? Doritos. A gente é onívoro. Doritos, né? Mas vamos lá. Ele sendo onívoro, então, fica mais fácil de arranjar uma isca para ele, é isso? Isso. É bem mais fácil. A gente pode cavar, tentar pegar minhoca, que no Brasil a isca é universal. Então, de minhocas você vai poder pegar. Você pode ir atrás de alguma aranha, que está num, sei lá, um raro mais quentinho lá, um raro mais quentinho lá, um raro mais quentinho, que pode pegar. Com restos mortais também de bichos, você vai conseguir. E, sei lá, até meleca de nariz, se quiser, você não está achando nada, arranca a catota, vai dar bolinha, põe nos ovos e você vai pegar o lambari. Para. Eu já tinha ouvido isso. E achei que era lenda. Dá para pescar lambari com catota de nariz, é isso? Dá. Caramba. Sei lá, tem uma pelinha da mão também, você arranca o maquinho da mão aqui, aquela pelinha que enche o saco, você já pode pôr também e vai pegar. Sério mesmo? Sério. É, obviamente, você, numa situação de sobrevivência como essa, você vai ter que ter anzol e linha, senão você vai ter que fabricar, mas para pegar o lambari, eu acredito que seja mais difícil, porque quando você fabrica um anzol, geralmente ele fica grande, né? E esse lambari que a gente está falando é um lambari menor, então é bom que você tenha um kit. Aliás, deixa eu cortar o Betão um pouquinho aqui. Eu mais Betão fizemos dois vídeos muito legais aqui para o canal, que dá para vocês acharem aí. Um é um kit de pesca num tubinho de tique daquela balinha Tik Tok, agora Tik Tok virou rede social. Tik Tok, isso aí. Tik Tok é rede social. E é, meu, desse tamanhinho assim, a gente fez um kit de pesca super completo, então procura aí, kit de pesca mais cavalini, vocês vão achar esse vídeo, é fácil. E o Betão ensinou, meu, tudo que você tem que colocar nesse kit de pesca, meu, com um negocinho desse tamanhinho, você fica coberto e a chance de você se alimentar numa situação de sobrevivência, a maior chance é você pescar, é peixe. É muito mais fácil você pescar do que você caçar no Brasil, né? Se você estiver no deserto do Saara, talvez não. Mas no Brasil a chance de você pescar é muito grande, porque a gente tem muita água aqui e é mais fácil mesmo. Então, dá uma olhada, nesse vídeo a gente fez um outro vídeo que é o nós para anzol, nós de pesca, para emendar linha, para amarrar anzol, tudo. Então, se você tem curiosidade de aprender, é um vídeo bem legal, todos ensinados pelo professor Betão. Mas vamos continuar lá. Aí, tudo bem, como é que você jogou essa isca na água? Ela tem que estar amarrada num tronco? É aquela, é a pesca de arrasto? É a pesca que você deixa lá boiando? Como é que faz? Então, a gente, a parte do princípio é assim. Onde vai estar o peixe? Vou jogar em qualquer lugar? Às vezes funciona. Mas a gente tenta achar um lugar que o peixe vai estar meio que na espreita para cair um com alimento lá, entendeu? Vamos pensar, tipo, num bandido que vai pegar sua vítima. Ele fica meio no escurinho, meio atrás de um pedaço de pau ali. Assim, para a vítima, quando chegar, ele atacar, sabe? Ou ele fica meio, sei lá, embaixo de uma árvore, que ele sabe que vai cair frutinha. Então, a gente tem que partir do princípio para ver onde está o peixe. Onde ele costuma ficar. Tipo, está numa corredeira, por exemplo. Ele não vai estar nadando no meio da corredeira, que ele vai morrer. É um cansaço, né, coitado? Então, o que ele faz? Ele fica no cantinho, mais um remanso. Esperando algum alimento cair. Então, a gente vai jogar nesses lugares. Tem situações que a gente pode cair a isca na água e ele bater. Lugares mais rasos, talvez. Ou quando você percebe que tem insetos caindo na água. Então, você vai tentar imitar a natureza. Bom, vamos fazer, então, uma isquinha caindo na água. Então, você bate, cai na água. Não pegou nada, joga de novo. Ela bate, cai na água. Para tentar estimular a natureza. Então, a gente vai pensar nisso. Ah, o lugar é muito fundo? Então, pode ser que o peixe esteja mais no fundo. Então, vamos ter que amarrar uma pedrinha, uma chupadinha, para a isca afundar. Então, é mais ou menos onde vai estar o peixe que a gente vai fazer o tipo da pescaria. Entendi. E aí, então, você pode deixar ou a isca boiando ou amarrar num graveto, enfim. Ou ficar jogando. Então, joga e tira. Joga e tira. É, é uma situação interessante. Tipo, uma sementinha que está caindo da árvore. Uma florzinha. O lambari come pequenas flores também. Tem que ser bem pequenininha, para falar a verdade, né? Então, nem tanto. Mas sementinhas, formigas. Pode pegar, miscar uma formiga e jogar na água. Ela vai ficar se mexendo. Então, o peixinho vai lá e ataca. Entendi. Eu lembro que você montou nesse nosso kit pesca. Você colocou miçangas, né? Aquelas miçanguinhas de coisa. Porque ele acha que é uma frutinha ali e você pesca com a miçanginha. Você põe ela no anzol. É, é bem isso mesmo. Tem as miçanguinhas. Tem de plástico, tem de vidro. Tem as bem pequenininhas. Então, é uma isquinha legal de usar, para ter no seu kit. Porque ela simula uma sementinha mesmo, uma frutinha. E fica jogando na água também. É uma risca artificial. Então, a gente tem que simular ela na natureza. Então, se, por exemplo, o jogo crocaio ficar esperando, o peixe vai olhar para o que é esse negócio vermelho aí. Entendi. Nada. Então, você tem que simular, tipo, caindo na água mesmo. Cai, afunda, cai, afunda, cai, afunda. Aí, tipo, na terceira vez, você deixa afundar mais. Aí, vai lá o peixe que acaba pegando. Entendi, entendi. Tem que mexer com a isca artificial ali. Me diz uma coisa. Que tamanho chega um lambari? Que tamanho a gente está falando aí de peixe que é mais fácil de pegar? Então, lambari tem algumas espécies. Tem lambari grande de 20 centímetros, os maiores, assim. Mas esses aí são mais difíceis de encontrar. Tá. Geralmente, a gente vai encontrar lambarizinho de, sei lá, 7 centímetros. Entre 6 e... Entre 5 e 6 centímetros. 5 e 7 centímetros, vale. Tá, isso é legal porque, assim, você não precisa... Você pode jogar na fogueira isso, deixar torrar a espinha. Você pode comer com cabeça, espinha e tudo, né? Você não precisa... Ah, comer com tudo, é. Você não precisa tirar a espinha, que nem um peixe grande e tal. Simplesmente, deixa bem passada na fogueira e manda bala. Já soube de gente, comeu em situação de sobrevivência até cru. Não aconselho. Passa um foguinho, mas também pode ser que não consiga fazer fogo. Mas, pô, é legal. Ó, só uma coisa, nada a ver com sobrevivência. Eu já tava pescando com o meu filho na fazenda. Tem 6 anos o meu filho. Ele falou que iria pegar um peixe, acabou pegando lambarizinho, levou pra casa, que queria comer o peixe. Foi mais o Raul, que chama Raul meu filho. O peixinho só não vai fazer nada, meu. Não, quero levar, quero levar, beleza. O moleque queria comer sashimi de lambarizinho. Falei, mas não existe isso. É o tamanho do peixe, não dá pra tirar. O molequinho esmagou, coitado do peixe. Eu falei, ó, então já que você tá esmagando ele, põe um pouquinho de sal, pelo menos, e come. E comeu com tudo, com tripa, com cabeça, com escama. Esmagou e comeu. Ou seja, dá pra comer. É um gringo, né? É um gringo de 6 anos, acaba de provar que dá pra comer. Não é a mais gostosa, mas é uma fonte de proteína. É meio amargo, mas é uma proteína. Caso de exercidade, anda pra dentro. Às vezes não tá nem mastigado, anda pra baixo. Claro, claro, claro. Então, você acha... Isso é uma coisa que a gente já tinha até conversado sobre isso. Você acredita que o lambari é a principal fonte aí de comida de sobrevivência hoje no Brasil? Eu acho isso também, né? Porque a pesca é a principal fonte de alimento, e dentro da pesca o lambari é o que tem de mais fácil de pegar ali. Fica perto da borda, é um peixe que come de tudo ali. Então, isso é legal vocês ficarem atentos. Lambari, beleza. É, que anda bastante em cardume também, você não vai conseguir pegar só um. Entendi, você consegue pegar mais. Não, você vai pegando um, dois, três, você consegue pegar bastante. Legal, legal. No mesmo lugar. Legal, legal. Então, já fica aí a primeira dica boa. Lambari, pescando com qualquer coisa, até com catota de nariz. Jogando, batendo na água, puxando, jogando, batendo na água, puxando. A técnica. Como chama essa técnica? Tem um nome essa técnica? Você jogar isca, bater e voltar? Então, no Pantanal pesca muito nesse estilo, com coco. Coquinhos, né? Um dos palmeiras lá. Que chama pesca de batida mesmo. Eles pegam uma linha, um ozol, bate, recolhe, bate, recolhe, bate e deixa afundar. É pra simular um pouquinho caindo mesmo na árvore. E o pacô é um peixe que adora comer sementes, né? Então, é uma espécie de batida. Muito legal. Então, bate, 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 pra chamar atenção e deixa afundar pro peixe comer. Qual seria a segunda opção de peixe que é fácil de pegar? Peixe de água doce ainda, falando de água doce. Então, em lagos, assim, eu acho que a traíra é um peixe legal de pegar. Acho que em quase todos os lagos do Brasil vai ter traíra. Que tamanho chega uma traíra? A traíra é um peixe maior. Dá pra chegar, sei lá, geralmente, assim, até uns 3 quilos, 4 quilos, já dá pra pegar fácil. Um peixe de 40 centímetros, já é um peixe que dá mais consistência. Entendi. E ele também é unívoro ou não? A traíra também é unívoro? Ele é mais carnívoro. É mais pra carnívoro. Então, às vezes, você pode pegar um lombari, por exemplo, corta ali no meio, isca, pra pegar a traíra. Também é uma possibilidade. Legal, legal. Ou você pode escolher milhoca, formiga, aranha. Pode. Às vezes, sei lá, até deixar a aranha meio vivona mesmo, pra ficar na superfície meio que movendo, né, coitado? Meio se debater. Aí é uma coisa que chama atenção, né? Entendi. É um peixe legal de pescar também. Aí é um peixe que fica mais de tocaia ainda, sabe? Ele, como ele tá esperando alguma presa viva, meio... Mas viva não, né? O lombari também. Mas tipo peixe, então ele fica bem nos lugares meio... Na espreita mesmo, sabe? Então, você vai procurar esses lugares assim. Fica mais remanso. Fica mais remanso, mais... Mais tronco, mais manso, é. Lugar parado. Então, ele vai estar mais nessas regiões. E também a mesma tática dessa de bater ou jogar lá e deixar na tona da água ali, na superfície da água, pra esperar o bicho pegar. Sim, também dá. Tem até uma... Os caipiras, vai... Pessoal do interior... Fala que é até bom bater vara na água, você tem uma chacoalhada de ponta de vara na água, pra chamar a atenção da traída. Já fiz isso, funciona. Também pesquei sem fazer isso, também funcionou. Então, ela não se incomoda muito com barulho. Então, às vezes, você pode dar uma chacoalhada na água, bate um pouco a isca lá e deixa afundar. Aí, essa traída pode deixar meio quieto também no fundo. Ela vai atrás da comida, assim. Não precisa ficar toda hora puxando e tirando. Então, deixando cair e puxar, quer dizer, não precisa. Pode também fazer. Mas pode deixar ela quieta, tipo, vai pescar à noite. Amarra a linha num pedaço de pau lá, isca com um pedaço de peixe e vai dormir. No dia seguinte, bem provável que você vai conseguir pegar uma traída. Olha só, que legal. Você falou disso. Vamos falar um pouco da fisgada. Tem peixe que você tem que sentir ele beliscar e você puxa pra fisgar o peixe. Isso funciona pra algum peixe? Pra todos os peixes? Tem peixe que não precisa disso? Existe isso? Me explica do básico. Vamos supor que eu seja totalmente leigo. Tá. Então, o que é a fisgada? É meio que pra fazer um zol na boca do peixe. Nada mais que isso. Um zol é um metal de agudo torto. Se fosse reto, se fosse puxar o peixe e levar isso embora. Então, ele é torto pra fazer tipo um gancho mesmo. Pra ser difícil dele sair. Então, é essencial sim uma fisgada. Mas, por exemplo, que eu falei pra você pra deixar de uma noite... A noite inteira a isca na água, no dia seguinte você vai ter. Às vezes a traída põe na boca a isca com o zol. Ela não percebe que tem o zol. Raramente percebe, né? E na hora dela sair, ela acaba se... Ela mesmo se fisgando, entendeu? Por não ter flexibilidade da linha ou da varinha. Ela acaba... Tup! Dá um tranco e acaba se ferrando, entendeu? Entendi. Mas é importante sim. Você vê, você sente que o peixe tá mordendo, muita gente só levanta pra ver se tem peixe. Aí não adianta, porque é uma coisa. Você pegar uma agulha e você colocar no seu dedo e puxar. Mas se você enfia a agulha, ela entra. Entendi. Então, uma fisgada é pra fazer o zol entrar na boca do peixe. Entendi. Então... É importante sim. Isso também com o lambari ou não? Também, também. Fica com todos os peixes ali a agulhar uma fisgada. Dá uma puxadinha na vara pra ver se fisga ali. É... Eu vi... Eu não sei se você já testou. Eu vi isso em alguns sites gringos. Então, tipo uma carretilha que tem um gatilho. E aí você joga a isca. Quando o peixe dá uma puxadinha, esse gatilho aciona e ela... Tum, dá uma fisgadona e já enrola ali e pega o peixe. Você já viu esse treco? É, eu de enrolar não. Mas eu cheguei a ver alguns dispositivos. É tipo um suporte de vara que você espeta na margem. Você aciona ele e joga a vara. Fica parada. Aí quando o peixe dá cutucada, ele dá desarmada, ele mesmo puxa. Então, vi esses tipos de suporte. Mas que recolhesse a linha, eu nunca vi. É, não. Eu acho que ele não recolhe a linha. Ele só dá a fisgada, né? Ah, tá. É, tem. Pouca gente usa isso aí. Algumas pessoas já fizeram, já inventaram isso aí. Mas não vende. O pessoal não... Já vi. Não está usando isso aí, não. E acho que no SIGS eu vi alguns sistemas de fisgada com vara. O cara arqueava a vara, deixava uma linha com gatilho. A linha vinha aqui e ia para a água. Quando o peixe dava uma puxadinha, a vara tom, acionava o gatilho, a vara mesmo fisgava. E aí com isso você consegue colocar várias varas ali e deixar como armadilhas para os peixes. Eu achei bem interessante. Não sei se tem a mesma eficiência do que você está na sensibilidade ali do dedo, né? De fazer a fisgada. Mas é uma possibilidade ali, né? Sim. Você já pescou com isso ou não? Queria saber se... Não, nunca fiz as armadilhas assim, não. Eu acho que é eficiente sim. Acho que funciona. Ainda mais se tiver com bastante armadilhas na água. O único problema é... Você fisgou na armadilha, né? É, na armadilha. Se você fisgou, o peixe não ficou, ele vai ficar com a isca fora da água, né? Esse é o único problema. É, você vai... Você não vai fisgar de novo. É só por isso. Você vai ter armadilhas desarmando vazias, provavelmente. Deixa eu ler aqui. O chá chegou o meu amigo Claudio Zago aqui. Claudião, os... O Levi Falasco está falando aqui. Lembrando que a traíra tem que colocar um empate na linha, senão ela corta a linha com os dentes. Boa. Verdade. A chance de ela cortar a linha é grande. Não é pequena, não. É legal ter recebido um cabinho de aço, um araminho. É legal. Boa, né? Bem lembrado. A gente colocou isso, né? A gente colocou o arame, né? Naquele kitzinho até pra isso, né? Bem... Já pensando em alguns peixes. O lambari não precisa. Quais peixes que você acredita que é interessante ter o empate ali? Eu acho que é só a traíra mesmo. Traíra e piranha, vai. Piranha é importante também, porque piranha corta muito, né? Mas não é todo lugar que tem piranha, não. Eu acho que é mais pra traíra e... E a piranha mesmo. Entendi. Legal. A traíra, sim, você já precisa tirar espinha, né? Com peixe maior, você vai... É, melhor. Se você tiver paciência, tiver calma pra fazer, tiver tempo, você consegue dar umas cortadinhas bem rentes, assim, na carne, bem pequenininha. E a entorrada, né? Na hora de fazer ela, ela acaba ficando já picotada. Então, você acaba não engasgando. Mas o legal é tentar tirar, né? Entendi, entendi. Entrou aqui meu amigo do Portugal Preppers, aqui. Daniel Izego, Renata... Rosana Fonseca tá aqui, que tá sempre com a gente aí. Daniel Izego, você é parceiro. Henrique Pagé, galera legal aqui. Fábio Pilete, eu tô sem óculos aí, tô apanhando um pouco. Pilete, Alex Carvalho, Renata Porto, o Interior Bike, enfim. Então, a galera aí eu já vou lendo e mandem perguntas aí também. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Essa é difícil. Mas muita gente tem essa dúvida e até... É mais difícil de arranjar vídeo assim no YouTube. Como se limpa um peixe sem... E como se explica como se limpa um peixe sem ter um peixe na mão? Você consegue dar o básico, assim, explicar como se limpa um peixe? Eu quero limpar uma traíra. Tá, eu... O que que eu faço primeiro? Deixa ela morrer, porque se ela não tiver morta, ela vai querer te morder sim. Eu já tomei algumas mordidas e dói. Então, deixa ela morta mesmo. Não tenta pegar ela meio vivona, não. Como se mata um peixe? Porrada na cabeça. É, é mais simples, é isso mesmo. Pode bater que dá. Deu uma... Bem em cima da cabeça. Vai, tipo na nuca dela, vai. Um dia acaba a cabeça e começa a carninha dela, vai. É um lugar legal pra matar um peixe. Pode bater que dá umas tremelicadas e morre, tranquilo. Depois de morta, eu costumo tirar a escama. Então, eu seguro na cabeça ou a mão na cabeça e com uma faca, do rabo pra cabeça, vou puxando a faca pra desescamar o peixe. Tá. Então, faz isso dos dois lados, parte de cima e tirar a escama, né? Sempre do rabo, no sentido contrário da escama. Se for fazer o sentido a favor, você não vai tirar nada. Beleza? Beleza. Aí, pelo ânus do peixe, você vai cortando o sentido da cabeça. Então, vai cortando, vai... Na toquinha, cortando o raso. Isso. Vai ser... Até corta assim, não se preocupa muito. A tripa dela é bem deslocada da carne. Então, se furar o intestino, não tem problema. Pode cortar até a cabeça. Aí, com o dedo, vai tirando todas as entranhas. E na parte da cabeça, tem as guelras, que é onde o peixe faz a troca gasosa pra conseguir respirar embaixo d'água. Aí, com a mão também, você consegue tirar essas guelras, que é uma parte meio amarga. Então, não compensa. Essas tripas, se quiser, dá pra servir de isca também, tá? Pra pegar o próximo atraíra. A atraíra acaba comendo. Você pega a guelra, um pouco de tripa, faz uma isca e acaba dando certo. Ou pedacinhos pequenos pra pescar o lambari também. Ah, é verdade. É basicamente isso. Dá pra você usar as entranhas pra isca pro próximo peixe. Isso. Dá. E basicamente isso. Lava a parte interna e pronto. Tá limpo o peixe. Não tem muito segredo. Isso pra qualquer peixe. Todos eles podem fazer no mesmo sistema. Betão. Tinha escama, corta a barriga e recarregue, óbvio. Deixa eu só trocar a tela, porque assim, eu tô com a tela errada sua aqui. E tá me irritando aqui. Deixa eu colocar a tela certa. Não sei porque eu fiz a... Agora tá certo, Betão, aqui. Aprendendo sobre pé e sobrevivência. Agora tá certo. A gente tava com a tela errada aqui. Tava com a tela de como escolher veículos off-road. Desculpa, pessoal. Ah, é. Parecido com tela. Boa. A gente não tava conseguindo a conexão aqui. Foi na correria. Peraí. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu colocar a tela. Brincar aqui. Desapaguei a tela. Pronto. Tá tudo certo agora. Agora estamos com o Roberto Conte direitinho aqui. Mas vocês estão entendendo a pegada. Uma coisa que... Acho que foi o Daniel aqui. Alguém perguntou aqui no chat e roubou a minha pergunta. Você já viu aqueles programas que os caras pescam bagre com a mão? Que o cara vai enfiando a mão? Fala um pouco disso. Bom, aqui no Brasil é difícil acontecer. Nossos bagres são um pouco mais... Arredios, assim. Não ficam tão tranquilos embaixo da água com o pessoal andando dentro. E aí, andando por cima. Mas já vi esses programas. Acho que eles vão com o pé. Estão, provavelmente descalços. Vão andando. E vão sentir onde tem as tocas desses bagres, né? Então, eles sabem onde tem a toca. Provavelmente o bagre vai estar lá. O bagre é legal que ele não tem dente, né? Então, você consegue enfiar a mão na boca dele inteira. Porque ele não vai te morder. Ele não vai te machucar tanto. Ele só tem uma lixa, parece. A boca, ele acaba meio que lixando o seu braço. Então, você enfiar a mão na boca e traz pra cima. Eu só não sei se esses bagres... Eu acho que sim. Tem que tomar cuidado com os bagres. Todos eles vão aqui no Brasil, pelo menos tem. São ferrões. Tanto nas costas, quanto nas laterais. São três ferrões muito importantes, assim. Tem que tomar cuidado. Isso aí, quando enfia em você, machuca muito. Dói muito. Então, tem que tomar cuidado com isso. Talvez esses bagres aí não tenham esses ferrões aí. Então, por isso que eles fazem. Porque se fossem os nossos, as Piraíbas, os Jaú, o Pintado, o Caxara, tem esses esporões aí. Se ele se debate e fura a gente, vai doer. O que tem nesse esporão que dói? É só uma serrilha? É como uma micro serrilha ao contrário ou tem alguma substância que faz doer? Então, as duas coisas. Tem a micro serrilha, que ela entra rasgando. Porque, assim, ela... Imagine, vai um espeto. Um lado, o corte sobe. Ou desce, no caso, vai. E o outro, desce. Então, o que acontece? Ele... Quando ele entra, esse lado aqui não sofre tanto. Mas, no lado de cá, ele entra rasgando. E pra sair, é o contrário. Esse aqui vem suave e esse aqui vem rasgando. Então, ele entra arregaçando, sai moendo. E tem uma mucosa que é meio uma toxina, assim, pra gente. E dói muito. Então, ele fica meio inflamadão, assim, na hora. É uma dor. Meio, assim, braba. Um amigo meu espetou a mão no bagrão, assim. Entrou uns 5 centímetros na mão. Ele falou, arranca a minha mão fora que a dor deve ser menor. É uma dor, assim, de louco. Vai ser que nem ferrão de arraia. É. Mesmo esquema. Mesmo ideia. Entendi. Quais são os peixes que tem isso? Então, o bagre, que mais? É, os nossos bagres, vai, o mandi, que é um bagrinho pequeno, os bagres de praia, bagres de água doce, as piraíbas, que eu não sei se o pessoal achou lá no Instagram. As pirararas. Eu acho que todos os nossos bagres, que é peixe de couro, ele não tem escama. É um courinho mesmo. É bem legal. Tem esses esporões. Isso tem que tomar muito cuidado. Entendi. É bem duro mesmo. Pega um espeto. Então, você sabe onde vai ter. Você vai olhar e vai dizer, hum, isso aqui é duro. Então, é aqui que eu tenho que tomar cuidado. Visualmente, você localiza fácil ali. Sim, é bem próximo à cabeça. Da cabeça, quando entra para o corpo, vai ter esses três espetos. Um nas costas, no torso, e dois nas laterais. Como se fosse nas barbatanas laterais. Entendi. Deixa eu te perguntar uma curiosidade. Tem peixe que respira ar, né? Tem. Me fala um pouco disso. Quais são os peixes que respiram ar? Esse peixe você pesca quando ele sobe para respirar? Como é que é? Então, os pirarucus são os mais famosos. Ele respira ar atmosférico e também consome oxigênio da água. Quando ele tem as duas. Mas, por exemplo, se eu deixar ele só na água e não deixar ele respirar, ele morre. Ele precisa... Se deixar ele só no ar... É, então. Ele precisa para o superfície. Ele precisa fazer as duas trocas. Tanto do atmosférico quanto do meio líquido. Senão ele morre. Tem que ter os dois. Se afogar ele, ele morre. Se deixar ele para fora da água, ele morre também. Então, é uma... Para pescar ele, o pessoal pesca muito... Lá na Amazônia, na região amazônica. Na zagaia, né? Tipo um pau, vai uma lança. Na ponta tem uma ponta de flecha, vai. Então, quando ele entra na carne, tem uma cordinha que entrou e ficou. Então, como é que eles enxergam? Na respiração do pirarucu. Eles vêm para a superfície respirar, eles veem onde está. Eles conseguem ver mais ou menos o sentido que o peixe está indo. Que ele entra, sobe, respira e desce. Então, eles já sabem mais ou menos onde o peixe vai e joga essa lança. Na pesca esportiva, ou pesca... É, na pesca esportiva em geral, você também consegue fazer isso. Você vê mais ou menos onde o peixe está subindo. Ou você joga a isca próxima e vai arriscando. Uma hora ele vai encontrar essa isca. Ou você joga mais ou menos um metro para frente dele. Você viu que subiu, viu o sentido dele. Joga por um metro na frente dele e você consegue pegar. Não. Então, isso não é 100%. Mas a chance é muito grande. Fala um pouquinho de peixe de escama e peixe de couro. Quais são as diferenças? Quais são os mais comuns de couro? Só para localizar um pouco o pessoal disso. Porque, assim, muita gente... É engraçado, assim. Eu fiz uma prévia dessa pauta. Muita gente nem sabe que existe peixe de couro. Muito menos que peixe respirar. Pirarucu, por exemplo, ou respirar. Isso é mais por uma curiosidade. Quais são os peixes de couro que a gente tem aqui mais famosos? É, o que a gente mais ouve falar é o pintado. Eu acho que o peixe que todo mundo já ouviu falar é o mais comum. Bagre, sem dúvida. Acho que é o bagre até mais conhecido. É o cabeça de bagre. O cabeça de bagre é o peixe de couro. Então, a gente escutou mais. Então, na família dos bagres, que é todo aquele peixe mais liso, que a gente chama também, ou peixe de couro, ou peixe liso. Então, tem o bagre, tem as pirararas, que é um peixe muito bonito. Parece meio emborrachado o couro dele, na região amazônica também. Tem os jaús, que também é peixe de... Geralmente, os bagres são peixes de fundo. Ele fica bem no leite do rio. Eles não costumam subir muito para comer, para nada. Ele fica embaixo da água. Tem uns barbilhões, tipo uns fiapinhos mesmo na boca, que eles usam para tatear o fundo, para procurar suas presas. Então, é o sensor dele. Ele consegue saber onde está o peixe, ver se é peixe, se é pedra, se é areia, se é peda de pau, se é comida para ele. Então, ele consegue distinguir isso e comer. Isso é bem legal. O peixe, a visão dele é bem fraquinha. Ele não se preocupa muito com visão, que não precisa. Ele usa esses barbilhões. Então, o peixe de fundo tem o tombagre, pirarara, caxara, um pintado, as piraíbas, o mandique, um peixinho pequeno, que tem bastante também no Brasil. O que mais? Acho que basicamente são esses. E os escamas é a grande maioria. Uma maioria, escama, tilápia, escama. A tilápia não é nacional, não é do Brasil, é da África. Ah, o que? A tilápia? Tilápia, não é brasileira. É mesmo, eu não sabia. A tilápia não é... É o peixe africano. É mesmo, então ela foi introduzida aqui. Foi introduzida. Junto com os javalis, né? Estou brincando. Depois a gente fala do javali. Hoje a gente vai falar um pouco de javali ainda. Mas eu não sabia. Aqui no condomínio que eu moro, o condomínio era uma fazenda, muito antes de ser um condomínio, e tem um lago grande. E esse lago, há um tempo atrás, estou falando de anos e anos atrás, era um pesqueiro. Então tem muita tilápia, e tem bagre. E você falou do bagre, assim, eles dão comida para as tilápias aqui, eles estão alimentando ainda, coitados, as tilápias, tem muitas tilápias, não sei o que vai fazer, acho que a gente vai ter que pescar isso aí. Ela se trocria muito, muito. É, tem muitas, estão grandes, estão nas tilápias zonas, e eu estou achando que vai ter uma superpopulação logo, logo. E de vez em quando estão alimentando lá, eu fico lá com a minha filha, mostrando, jogam ração de cachorro para as tilápias lá, de vez em quando só vem os bagres. Tem quatro bagres grandes mesmo. E a nossa diversão é tentar fazer o bagre comer a porcaria da ração, porque ele é tonto. Você joga na boca dele. Ele é Zé Coelão mesmo. É, Zé Coelão, né? Você joga na cabeça do bagre, ele fica lá, dá, dá, dá. É, porque ele não consegue perceber. É. E as tilápias vêm e acabam, acabam roubando do bagre. De vez em quando a gente consegue tal. O bagre, ele come por sucção também? Como é que... Também, é meio sucção. É verdade. Ele tem esses barbilhões. Por isso que ele é ruim de achar ração. Você joga na cara dele uma ração, até ele conseguir pegar o bigode. Você vê que ele vai tateando com o bigode. É. Aí ele tateou, acho que é ração. Aí ele vai lá e come. Ele dá uma chupadinha de água assim e manda pra baixo. É, foi a impressão que eu tive, que ele dava uma... E puxava... É, dava uma chupada na água mesmo. E puxava o negócio. Mas ele é meio chongo, né? É. Tem uma pergunta aqui que eu perdi aqui no chat. Daqui a pouco eu vou achar quem perguntou. Se é mais fácil pescar aqui no Fabrício. Fabrício Leite. Em águas mais fundas, águas mais rasas, próximo de algum lugar. Você já falou que geralmente remanso, pro peixe não ter que ficar nadando. E onde tem mais vegetação ali. Mas a traíra e o lambari, que são nossos dois principais alvos da noite, eles preferem um lugar mais fundo ou lugares mais rasos? Ah, não faz muita diferença, assim. Eu gosto muito de pescar muito perto da margem. A gente fala, ah, vamos jogar lá longe pra pegar o peixe. O peixe tá mais perto do que a gente acha. Porque lá no meio é só água praticamente. Eles ficam muito vulneráveis, né? É muito fácil de ser achados. O peixinho nadando lá no meio, é morte, né? Principalmente pros pequenos, né? O seu lago aí que tem um monte de tilápia, eles ficam andando pra lá e pra cá. Mas as traíras estão... É, então. Aí eles ficam mais nas margens, meio que se escondendo, meio mais preta dos próximos. Dos próximos, ó. Dos seus alimentos. Então eu penso em pescar mais perto da margem, não tão na superfície, mas não tão fundão também. Mas lógico, tem superfície, aliás, tem margem, tinha uns açudes que é reto, vai lá no fundo. Pode pescar ali também, que não tem erro. Mas tem lugar que a pouco não tem um degrauzinho que é um pouquinho mais raso, também pode. Não tem muita regra, não. Quando tem muito pouquinho a água, você consegue ver o fundo assim. Às vezes, quando tá muito quente, você consegue ver uma traíra ou outra meio dormindo, meio quietona lá. mas é raro assim, eles tentam ficar um pouquinho mais fundo. Da meia água pra baixo, vai. Entendi. Então falando de meio metro, 30 centímetros. É, do meio metro pra baixo é mais fácil achar o peixe. Tá, entendi. Legal. O Juli perguntou aqui se tem algum peixe que a gente não pode comer. Eu sei que tem o baiacu, né, na água salgada, mas vamos falar de água doce. Tem algum relativo ao baiacu que você não... que ele tem alguma toxina? Não, não tem. Eu desconheço. Uma vez em Goiás, eu vi um baiacu na água doce. Eu achei muito legal. Eu achei que eu tava até... Nossa, vou pegar esse baiacu que eu acabei de descobrir esse peixe. Eu falei com um amigo meu que é biólogo. Falei, não, isso é comum. Falei, pô, eu achei que ia ter o peixe com o meu nome agora. Eu sabia que tinha baiacu, mas ele não é baiacu de água doce, ou ele é de água doce? Ele é, ele é de água doce. Tava lá no meio de Goiás, no rio lá, rio Crixás, uma floresta do Araguaia. Então, eu descobri que tem baiacu. Então, talvez esse aí é bom comer. Mas arriscado. Mas de resto, você não tem... Mas de resto, pode comer todos. Água doce, não tem problema, não. Tá. Bom, eu achei que, assim, não sabia que tinha um baiacu de água doce, não. Achei que talvez ele pudesse estar subindo para desovar alguma coisa assim, né? Mas no meio de Goiás vai ser difícil. É, é difícil. Foi interessante, vale a gente pesquisar se esse baiacu também tem a toxina. Para quem não sabe, o baiacu tem uma toxina, tanto que quando você vai comer em restaurante japonês, tem que ser um chefe muito especial que ele sabe como separar a carne de lá, enfim, é um negócio meio grave mesmo. Você comeu, tipo, empacotou. É, parece que tem que assinar um termo que se der algum problema você que é poupado. O seu aconto é risco. Então, ou seja, não coma baiacu, meu velho. Não coma baiacu. É, não é qualquer um que pode limpar, não. É uma carne gostosa, já comi, mas tem que saber limpar mesmo. Não adianta você sair limpando do jeito que você acha que é, se pode se dar mal. Então, eu falo, não como, prefiro não comer. Ah, legal, legal. Então, peixe de água doce está liberado, o Joli Marobim. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, senão a gente vai passar. A Rosana está perguntando se a gente já viu o documentário Quando Era Nos Peixes do Neil Shubin. Você já viu? Não. Também não ouvi, Rosana, vou dar uma procurada. Obrigado pela dica. O Reginaldo Carlos está falando que o bagre africano é invasor. A gente tem bagre africano aqui também. É, em tudo zero, uma época quando começaram os pesqueiros, os pesquipagues, o pessoal colocou alguns peixes e entre eles era o bagre africano. É um bagre meio chato também, que ele consegue ficar fora d'água por algumas horas. Tem relatos de peixe meio longe, ficaram oito horas fora d'água. É muito predador, ele come muitos peixes, ele come um monte de peixinho do rio ou do lago onde ele está, aí ele sai e vai para outro. Ele sai para fora d'água mesmo, sai andando na terra. É muito louco esse peixe. Ah, que legal. Tem alguns peixes que fazem travessia longas pela terra. Você lembra o nome desses peixes? Não. Não. Não ouvi documentário em alguma coisa falando que... É, não sei. Já vi esse peixe. O peixe faz uma travessia longa pela terra ali, pela lama ali, enfim. Bom, antes de passar para a água salgada, tem mais uma pergunta que eu queria ver aqui. Espera aí. Espera aí, espera aí, espera aí. Espera aí. Não vou achar mais, né? O Henrique Pajé está fazendo aqui pesca off-road porque eu estava com a tela errada aqui. Aliás, pedi desculpa para vocês, obviamente a tela estava errada. Um problema aqui no OBS. OBS é um sistema, não sei se... Eu vou mostrar para vocês como é que fica aqui. É uma curiosidade que acho que muita gente tem. Dá uma olhada aqui. Fica assim a minha tela. Então, eu fico tentando ler o chat. Por isso que, às vezes, eu não estou olhando para a tela. Eu estou tentando ler o chat e controlando esse sistema que libera as telas. Olha, eu posso cortar para uma tela só comigo, posso cortar para uma tela só de fotos aqui, posso cortar para uma tela com os dois. Então, às vezes, eu não estou olhando direto para a câmera. Não é que eu estou desdenhando do convidado que eu estou aqui controlando o chat e a transmissão aqui. Mas vamos lá, vamos passar para a água doce. Então, ah não, o Daniel tem mais uma pergunta aqui, só antes de passar. Tem algum tipo de moreia na água doce ou alguma coisa assim? Não, acho que não. Tem água salobra que a gente chama, que é uma água que fica perto dos mares, água salgada. É uma água que vem de rio, só que encontra água salgada e acaba ficando meio mais ou menos. E nesses lugares tem. Foi bom ele ter falado isso, porque eu queria falar um pouco da raia antes de passar para a água salgada. Os caras me ensinaram uma vez que você tem que ir em um lugar que tem bastante raia ou em um lugar de silêncio barranho de rio para você não pisar na raia, você tem que andar arrastando o pé. Funciona ou mesmo assim você está correndo risco de tomar uma ferroada de arraia? É uma das coisas mais doídas que tem. É, é muito doída. Nunca tomei isso aí, já falei com algumas pessoas que tomaram essa ferroada e já me falaram que é absurdo. É uma coisa de louco mesmo. E parece que funciona assim, você vai... Primeira coisa, você não consegue enxergar o fundo. Então você não deve nem pular do barco para a água. Você pode cair em cima da raia. Cair em cima, ela tem um ferrão na cauda, então quando você vai... É assim, você pisa nela, ela te ferrou aqui. Então é bom não pisar nela. Por defesa, ela vai te ferroar. Então a ideia mesmo é ir arrastando o pé, que se for arrastando, você vem aqui cutucando ela. Você vai, sai, 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 vai enxotando ela na frente, que ela não vai te tacar por... Como é que faz? Sai, 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 sai. Vai, sai, 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 sai. Vai cutucando mesmo. Tipo você andando assim com um pulando sapo na frente, sabe? Você vai meio que cutucando ali pra frente. Funciona isso então? Funciona. Eu já fiz a técnica algumas vezes em lugar que eu não conseguia ver fundo, mas estava de bota também, então eu preferia entrar de bota do que tomar a ferroada. Eu entro de bota também. Eu não estou descalço não. Aliás... Uma vez que eu nato em rio conhecido, sempre vi roupa. Aliás, essas botas aqui que eu mostrei no começo, as botas novas aqui, e as Greyman, elas têm uma palmilha aqui de Kevlar. Então, você pode pisar em prego, em espinho, em arraia, em cobra, que a palmilha pode tomar tiro. Não, brincadeira. Tiro não, mas é o mesmo material do colete balístico. Então, a gente está fazendo essas botas com a palmilha de Kevlar pra não ter nenhum tipo de problema. Em selva, em selva amazônica tem aqueles espinhos, eu não vou lembrar o nome do espinho da árvore que tem. Em área urbana, prego e outros animais como uma raia que você pode pisar tranquilamente que não for o Kevlar de jeito nenhum. Então, aproveitei pra fazer um jabazinho aqui da bota. Não, mas vale a pena mesmo, vamos saber. Tem, né? Tem material pra mandar. É, a bota tem lá na loja cavalini.com.br É, propaganda feita, mas, eu faço propaganda, mas eu adoro meus produtos, porque eu faço, sou eu que peço o produto. Eu vou atrás, eu falo assim, ah, eu fecho com uma empresa e falo assim, eu quero uma bota, bota sim, com essas coisas desse jeito. Então, pô, é óbvio que eu gosto e eu faço produto pra mim, não pros outros. Eu faço produto que eu vou usar. Então, putz, tem que ser um produto muito bom, porque eu quero pra mim. então, é, pô, essa é uma das coisas mais legais da minha profissão. Essa é legal mesmo. Deixa eu ver aqui que tem mais, tem mais alguma... Ah, a Rosana tá perguntando aqui que em filme de Kung Fu eles pescam com uma lança. Olha, eu vou contar uma história pra você, se pesca com uma lança eu não sei, mas nessa última série que eu fiz no SIGS, tá no canal aqui, é só vocês procurarem o que vocês acham. É, o, o, o sargento pescou lambari com o facão. Chegou a noite, meteu a luz na água, facão aqui, o lambari veio, tum, meteu o facão na água, cortou a cabeça do lambari, na minha frente tá filmado. Porque se eu falasse ninguém ia acreditar que se dava pra pescar com o facão. Obviamente não deve ser o tipo de coisa que você vai fazer com facilidade porque é um cara, um mateiro muito experiente fazendo isso. Mas, meu, eu desacreditei. Meteu a lanterna, o bicho veio, com a outra mão ele pau com o facão. Cortou a cabeça do peixe, mandou pra dentro. É, isso é verdade. Tem alguns lugares que dá pra fazer isso. Lógico, tem que estar de noite em lugar bem raso que traíra muito, ela vem muito pra margem pra descansar a noite. Fala de mim mesmo. Então é fácil de encontrar. Na terra de um lago, um açude, assim, é comum você ver essas traíras dormindo. Então é mais tranquilo. Dá pra tentar fazer sim. Se tiver tempo ou tiver energia pra isso, vale a pena. E a luz atrai? Porque acho que ela veio pela lanterna. Eu não sei se ela tava ali e a lanterna localizou ou se ela veio pela luz da lanterna. Então, pras traíras, o peixe tá dormindo, é pra você localizar. tem lugares, por exemplo, que o pessoal põe luz perto dos lagos, dos açudes, assim, até em rio, uma pousada, e o que acontece? Vem um monte de bichinho na luz, esse bichinho acaba caindo na água, aí que vira alimento do peixe. Então o peixe sabe, bom, aquela luz lá vai me dar comida. Então por isso que ele acaba aglomerando. Entendi, entendi. Então você pode deixar uma lanterna próxima da água, aí vai começar a vir bichinho, vai atrair os peixes. Aí é um lugar legal de pescar também. Faz todo sentido, faz todo sentido. É bem legal, procura aí no canal que essas coisas assim, meu, muito curiosas, que se a gente não filma, a gente conta, as pessoas não acreditam, né? É verdade. Vamos passar pra, vamos passar, nossa, já são nove horas, a gente não começou a parte de mar, aqui o papo passa batido. Água salgada, vamos supor que você tá, você naufragou, você tá num bote de salva-vidas, ou numa ilha, e aí você vai ter que fazer a pesca de sobrevivência em água salgada. Qual que é o jeito mais fácil? Se você tiver, vamos supor, vamos começar a supondo que você tem um linha anzol que você assistiu o vídeo do Betão aqui no canal e provavelmente você tem um kit básico ali pra pescar. Qual que é o peixe mais comum de água salgada, mais bobo, mais fácil de pescar? Qual que é a lambari da água salgada ali? Então, é que depende muito da região que você tá, tipo no... no mar mais aberto... mas a questão até de mar aberto e mais mar abrigado. Tipo, mas você tá numa ilha, tem a parte costeira da ilha, então é mais fácil você encontrar peixes da região. Tem o sargentinho, tem o peixinho listrado, de amarelo, tem peixe de pedra mesmo, que é o amborê, que isso é bem fácil de encontrar. Tipo, eu acho que em fendinha de pedra, se jogar uma isquinha lá, vai aparecer um peixinho pra comer. Então, na parte costeira é mais fácil de sobreviver no meio marítimo, vai? Porque mesmo que tenha pedra, a pedra tem pequenos peixinhos que atraem peixinho um pouco maior, então é fonte muito rica de alimentos. Tá numa ilha bem mais fácil pescar numa ilha do que em mar aberto, obviamente. Sim. No mar aberto, você vai usar até a sua boia, seu bode salva-vidas como atrator. Entendi. Então, no meio do mar, tem uma sombrinha, o peixe acaba vindo de longe, se tá passando, acaba ficando ali perto. Então, embaixo da sua balsa vai ter peixe, com certeza, sim. É bem fácil de encontrar peixe embaixo do onde você tá. Então, às vezes, não precisa nem muita linha, agora precisa remessar lá longe, não, só baixar ali embaixo da sua balsa que você vai pegar. Lógico, em 15 minutos já vai ter peixe, isso não. Ao longo dos dias vai começando a aproximar esses peixes. Vamos começar pela ilha. O que que eu uso de isca pra essa pesca? Você pode usar conchinha, você quebra uma concha que tem um molusco dentro, que é o mais fácil de pegar. Na areia, a onda vai e volta, você vê que tem umas conchinhas que ficam se enterrando, pode pegar essas conchinhas, tem caramujinhos nas pedras, também quebra e usa o bichinho de dentro pra isca. Tem aquelas baratinhas do mar, das pedras, né, que fica pra lá e pra cá nas pedras também. É meio difícil de pegar, elas são bem ligeirinhas, mas uns tapas na orelha delas até se consegue atorduar e pegar. que é mais... E tem os caranguejinhos que ficam pra lá e pra cá também que talvez dê certo. São as iscas mais fáceis de ser pegas. Aí também aí pôs no anzol e colocou em alguma... algum vão de pedra que aí é mais fácil de pegar peixe. Então o peixe tá se escondido, tá escondido mesmo, né, se escondendo nesses vãoes de pedra pra passar uma presa e pegar. Então evita o areião e vai pra... Sim, evita o areião pras pedras. Tem peixe de areia, claro, mas a chance maior é nas pedras, tem muito mais vida. Entendi. Vanessa Moreira entrou aqui e mandou um coração, deve ser pra você. Ah, minha mulher. Beija, Vanessa. Tá, isso, você tendo um anzol ali, Linha, não tendo, dá pra... Qual seria uma técnica que daria pra pescar, né, tô falando ainda de ilha, região ali, vai ter que fazer uma lança, vai ter que... Enfim, o que que você sugeria? Puta, situação desgramenta, né, tipo largados e pelados ali. Tá, tem algumas coisas que dá pra você tentar fazer. Se você tiver um tempo contando com a maré, você consegue fazer algumas armadilhas, você faz o tipo um cercadinho de pedra pra maré subir, o peixe fica tranquilo pra lá e pra cá, ele acaba ficando nesse seu cercado, quando a maré desce e você fizer direitinho, vai escoar a água e o peixe fica lá dentro. Dá pra fazer isso, mas tem que saber fazer, né, pegar, vamos fazer uma armadilha que dá certo, tem que pensar um pouquinho, né, pede as grandes, pede as menorzinhas pra completar os vãos, né, e é uma situação. E tentar fazer uma lança mesmo, uma lança às vezes funciona, talvez um pouquinho mais comprida pra você ficar em cima de uma outra pedra, olhar e meio que sem soltar ela da mão, espetar o peixe. Se você for arremessar a lança pra frente, ah, tem o peixe ali, a refração da água você tá perdido, você não vai acertar nada. É, isso que eu ia comentar, existe uma coisa na água chamada que as pessoas não pensam, chama refração, que você olha e na verdade o peixe não tá onde você tá pensando que ele tá. Então você tem que ter um cálculo de refração e isso é bem complicado. Tem um vídeo no canal, eu acho que dos mais antigos que eu ensino a fazer uma lança, um tridente, né, com uma vara e eu falo de refração, eu acho que tá no canal, eu vou dar uma pesquisada senão vale a pena a gente pensar nisso daí pra um próximo vídeo que é bem interessante. É legal. É, é bem difícil porque a refração realmente entorta as coisas. Entorta. O Tiago tá perguntando, o Tiago Henrique tá perguntando aqui se é melhor pescar de dia ou à noite. O que que você acha no geral? Pode ser água doce, água salgada? Estou falando de água salgada. é, acho que é indiferente. Tem peixes que ficam mais, acho que no mar tem os dois. Tem uns que você encontra de dia que você não encontra à noite e vice-versa. À noite tem uns que você nunca viu. então dá pra pegar. Acho que na água doce também, as traíras talvez mais fácil à noite, tipo começo da noite vai, a gente fala, tanto pra mar ou pra água doce, no amanhecer e entardecer são os melhores horários. porque o peixe tá mais ativo. Legal. Por quê? Tipo, acho que eles dormiram mesmo, não comeram à noite e acordam com fome. Isso, sabe, não enxerga pra comer à noite. Entendi. Então eles ficam mais ativos de manhã cedinho ou entardecer, tipo, vai acabar a comida. A gente vamos comer agora, senão agora é só mais de manhã. Entendi. Então a tardezinha também é um horário bom. Legal, legal. Mas tem peixe que come, como eu falei, pra escar uma traíra à noite, deixa o escado lá e vai embora dormir. Dia seguinte de manhã, bem provável que tenha uma traíra no seu anzol. Lambaria é mais difícil à noite. É, eu fiz alguns, eu fiz vários mergulhos noturnos e realmente a falda é totalmente diferente, né? É, inclusive tubarões, assim, são bem ativos à noite e tal. E tem alguns peixes que você mergulha no mesmo lugar de dia e você não vê que à noite você acha bastante. assim, os mergulhos... É muito louco. Eu acho que tem no canal, numa série da Ilha de Páscoa, alguns mergulhos noturnos que eu fiz lá que eu mostro essa diferença da fauna ali, da diurna com a noturna ali e muda completamente. Bem louco isso. É verdade, muda mesmo. Você não sabe onde esses peixes estão de dia, onde estavam esses bichinhos? Eu nunca vi. Pois é. É muito louco. Bom, vamos lá, para a deriva. Então você está lá, a vantagem de você estar à deriva é que muitos, muitos não, a maioria dos botes salva-vidas eles já têm um kit de sobrevivência com um destilador de água para tirar, para você conseguir destilar um pouco. aliás, estou doido para conseguir um destilador de água inflável que tem alguns botes salva-vidas. Parece um cone assim com uma bola embaixo e você coloca um pouco de água salgada e ele vai destilando, ela bate em cima, a água evaporada e desce pura nas laterais, é um negócio bem louco. Não consegui comprar isso daí, estou tentando comprar via ebay nos Estados Unidos para fazer uns testes, mas é um destilador inflável, muito legal isso. se alguém tiver alguma ideia aí como eu compro isso, imagina uma boia, um cone de plástico em cima, tudo fechado, dentro dessa boia aqui no miolo dela tem água salgada ali, o sol é transparente, o sol esquenta essa água, ela evapora, bate em cima, vai condensar e vai escorrer para a lateral da boia, pela lateral da boia você tem um caninho e ela vai escorrendo água destilada ali, água pura, tanto que falam que às vezes até você tem que colocar um pouquinho de água salgada se não tiver comendo nada para você poder ter algum sal para o corpo poder absorver, mas enfim, voltando ao assunto, a maioria dos botes eles têm um kit de pesca já ali no kit de sobrevivência, então fica um pouco mais fácil porque assim, pescar a deriva sem linha, sem linha, os ovos fica quase impossível, né? É, praticamente impossível mesmo. Então, eu acho que você deu a informação que eu queria ter, você não precisa lançar, geralmente o peixe, é mais provável que o peixe esteja raso embaixo do bote do que passeando no meio do oceano ali, você pesca embaixo do bote ali. não precisa nem soltar muita linha, tipo, nem um metro você pode soltar, lógico, vai ficar na superfície, mas afundar 30 centímetros, meio metro, já é o suficiente para o peixe morder. Não precisa jogar lá embaixo a 10 metros para baixo, o peixe não vai estar lá, vai estar bem pertinho da boia mesmo, da balsa. E você acha que, bom, nesses kits tem isca e aí você pescando primeiro você vai usando entranha para servir de isca. Melhor jeito. Né? Às vezes pode tentar fazer uma isquinha artificial no anzol, pega um pedacinho da sua roupa, amarra no anzol, fica subindo e descendo, sabe, aí simula algum bichinho, alguma anêmonazinha e a peixe acaba atacando de curioso também. Isso dá para tentar fazer. Ah, legal, legal, legal. Isso eu não sabia, achei que, achei que, bom, tem as iscas, a gente ia entrar nesse assunto, que são as iscas artificiais. Você, inclusive, já é designer de isca artificial, quem é a sua isca? Está dando certo? Deu certo? No final está no mercado? Está legal, sim. Eu até pedi para o rapaz que faz, ele é do Sinta Catarina, para fazer um modelo maior para a pescaria de Tucunaia na Amazônia, mas falou, Roberto, eu estou atrapalhado aqui, estou cheio de serviço, eu não consegui fazer para você. Então, essa temporada não deu certo. mas é uma isca bem legal, isca de borracha, uma cabeça de chumbo que imita um peixinho, nada, né? Um peixinho fugindo. Ela faz um movimento ali. Sim. Isso é legal. A isca artificial, ela funciona, bom, na água doce, você estava até falando que dá para pescar o lambari com miçanga. Então, eu acho que a isca artificial, ela consegue ser tão efetiva quanto uma isca natural, pode ser até mais efetiva ou a isca natural, uma carne de verdade, é imbatível? Então, tem as três possibilidades, tem lugares ou peixes que só vão pegar na isca natural, aí tem as situações que é indiferente, pode ser a isca natural ou artificial que vai pegar, e tem algumas pescarias que eu já fiz que a isca artificial sobressaiu com a isca natural, pescar de robalo, por exemplo, a gente usa muito camarão vivo para pescar, que é um alimento que eles adoram, e pegava, mas com camarão artificial pegava mais, talvez por ficar se arremessar mais longe e vem trazendo a isca, você acaba varrendo uma área maior, então a chance de encontrar um peixe é maior, então tem essa situação também. No nosso kitzinho a gente pôs algumas iscas artificiais, não me lembro. Colocamos, é tipo uns camarõezinhos, um crivo, sei lá. É, acho que é um jiguinho com umas peninhas, que me dá um camarãozinho mesmo pulando, que tem a cabecinha de chumbo e ele afunda rápido, e tem as peninhas que, sei lá, para dar movimento, então você subindo, descendo rápido, ele fica meio que pulando mesmo. Pô, que legal, que legal, é bom saber, então é realmente efetivo, porque é muito mais fácil se você já vai montar um kit pesca você colocar iscas artificiais e numa situação de sobrevivência você não precisa ficar caçando isca, que você já está debilitado, ter que procurar isca é mais um fator de perda calórica aí que ninguém quer. Pô, muito legal. Mas é importante, só um complemento, isso que é artificial a gente não pode deixar ela parada, como eu falei da peçanguinha, você tem que fazer ela parecer natural, então você pega até eu separei uma isquinha aqui, essa aqui, e segurou um peixinho, se eu jogo isso aqui na água, o peixinho vai olhar e faz um pedaço de alguma coisa, mas se eu trabalho ela, ela vem nadando e então um peixinho nadando, ou um peixinho em fuga, ou um peixinho morrendo, então a gente tem que simular alguma coisa para o peixe ficar com vontade de comer ele, então um artificial parado você não vai fazer nada, tem que dar movimento na isca. Entendi. Não, muito legal, muito legal. A Mariana fez uma pergunta bem interessante aqui, Mariana Caldas, a influência da lua na pesca, existe, é lenda, é a lua ou é só a iluminação da lua, maré, pesca-se melhor em lua cheia ou em outras luas? Então, tem, depende de onde você estiver também, no mar, na água salgada assim, a lua vai ter mais poder da maré assim, ela pode fazer a maré andar mais forte ou mais lento, sabe, mais potência, ela corre mais rápido, mais forte, na lua cheia, na lua nova, em relação às luas minguantes ou crescentes, então a lua crescente e minguante, a maré sobe mais e mais calmamente, a amplitude dela não é tão grande, já na maré, nas luas grandes que a gente chama, que é lua cheia ou lua nova, ela vem com mais intensidade, então a correnteza corre mais, então às vezes é pior, depende da situação, é melhor na lua cheia ou na situação, melhor na lua minguante, a gente fala que é legal nas trocas de maré, por exemplo, independente muito de lua, você não sabe saber que lua que está ou você não sabe pescar com a lua, você tenta, na praia principalmente, na água salgada, você percebe, hoje, aqui está enchendo, 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 chegou, parou e começou a esvaziar, então nesse finalzinho de enchente, começo de vazante ou finalzinho de vazante, começo de enchente, são as melhores horas, porque é a hora que o peixe consegue comer com mais facilidade, então tenta ver isso, a lua cheia acaba, o pessoal reclama muito com a lua cheia que o peixe acaba conseguindo comer à noite, por ter iluminação ele consegue enxergar mais, então às vezes, sei lá, de dia você vai pegar menos peixe na lua cheia porque ele se alimentou à noite, também tem isso, entendi, entendi, é que a sobrevivência tem que dar uma olhada, mas você não vai escolher vou me perder agora ou vou ficar perdido ou a lua cheia, exatamente, tem que fazer o que quiser na hora que dá, tá, e na água doce, que não tem maré, teoricamente, sempre tem maré, mas não tem maré vazante, não é que nem mar, você acha que a luz da lua ali pode atrair mais peixe ou não? Eu acho que sim, eu acho que acaba melhorando na lua cheia, acho que o peixe fica mais ativo, mesmo, ele vai ter mais tempo de comer, né, eu acho que facilita. Legal, ótima informação, então pessoal, se vocês estão pensando em se perder, entrando numa situação de sobrevivência, pô, tenta a lua cheia, até que a lua... É, né, por favor, né, gente? Já que você vai se perder... Vai ir perdendo a lua nova, hein? Puta escuridão, e na lua cheia ainda você consegue enxergar melhor, pra você enxergar até o lado. Não, melhor. E ver o jacaré, né? É, tem tudo isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui que eu não fiz. Bom, eu acho que basicamente isso, já passamos aqui 12 minutos da live. Beto Ness, quero te agradecer, super, cara, tomou muito saudade de você, vamos marcar alguma coisa pra gente gravar aí em breve. Vamos ver a história do javali, deixa eu ver o boneco aí. Ó, é um canal que eu tenho de manejo de javali, controle de javali, que é um problema bem grande. Qual que é o canal? Quem quiser, fala qual que é o URL do canal. É javali SA, SA de Sociedade Anônima mesmo. Javali SA todo mundo junto, já escrevi aqui, procurem aí, deve ser bem legal, a gente deve marcar alguma gravação aí em breve também. com essa maneira. É, em breve, estamos pensando já em alguma alocação legal pra gente. Legal. Paulo, tudo bem? Vanessa, tudo bem? Caso de joia? Tudo em paz, tudo tranquilo, tudo joia. Então tá bom. Meu amigo, super obrigado aí pela aula, ensinamentos preciosos aí. Segura aí, fica aí, não desliga não, vou encerrar a live aqui, a gente fala fora do ar. Tá bom? Bom, pessoal, mas... Beijo pra todo mundo aí da live também. Opa, deixa eu voltar você, fala de novo aqui. Não, beijo pra todo mundo da live aí, valeu pela... pela paciência aí. Cortei vocês, valeu, obrigado. Valeu. Pessoal, então quero mais uma vez agradecer a presença de vocês aí, tem uma galera que tá sempre aqui às segundas, o Vlamir Bueno, não sei se eu falei, Tiago Henrique, enfim, uma galera mesmo. que tá sempre com a gente aqui. Quero agradecer demais a presença de vocês, segunda-feira que vem tem mais, tá bom? Valeu, pessoal, até a próxima. Fui. Fui.